A natureza a serviço da medicina. Hoje, quase mil municípios brasileiros oferecem nas farmácias da rede pública medicamentos fitoterápicos. E só no ano passado, cerca de 16 mil pessoas procuraram o SUS para ter acesso a esse tipo de remédio. Números alcançados em 10 anos de existência da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Nos fundos de casa, dona Bena cultiva plantas. No quintal, o pé de maracujá divide espaço com a cana de açúcar e também plantas menores que são de grande valor para ela, como o quebra-pedra e o capim santo. Hoje a gente conhece remédio, tudo que sofre vai no médico, mas não desprezando os chazinhos, os remédios. Porque os médicos também, tem uns que mandam a gente beber chá, aí por isso que eu tenho essas plantinhas de chá. O chá de alfavaca, dona Bena usa para curar dor de cabeça. A babosa usa para tratar queimaduras. Estes são exemplos de plantas medicinais que fazem parte da sabedoria popular e que são reconhecidas pela medicina e pelo Sistema Único de Saúde. Para aumentar a oferta de plantas medicinais e fitoterápicas com segurança, o governo federal iniciou uma política nacional em 2006, destinando recursos para apoiar o uso dessas plantas no SUS. A iniciativa do Ministério da Saúde promove o aproveitamento sustentável da biodiversidade e o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional de medicamentos. A população faz uso de plantas, no momento que você inclui ela na questão do uso do medicamento desenvolvido a partir de uma tecnologia nacional, você consegue fazer com que ela se aprimore e se aproprie melhor desse conhecimento e faça esse uso de uma maneira adequada. E os brasileiros estão cada vez mais apostando em tratamentos à base de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos. Entre 2013 e 2015, a busca por esses produtos no SUS mais que dobrou, crescendo 161%. Nesta quarta-feira, durante o encontro de 10 anos da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, destacou que 970 municípios brasileiros já têm em suas farmácias medicamentos fitoterápicos. Isso é uma decisão que o gestor local precisa tomar e adquirir. Eles estão liberados para comercialização, tem registro. É uma ação que deve ser adotada a partir de cada cidade, com as características regionais que tem. Seria muito útil que fitoterápicos estivessem mais presentes na prescrição dos médicos do Sistema Único de Saúde. Profissionais de saúde interessados em utilizar e preparar fitoterápicos podem encontrar orientações em um guia organizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O material tem informações sobre o uso terapêutico e as características botânicas de várias plantas medicinais. Os detalhes você encontra na página da Anvisa, que aparece aí na sua tela. E fazer um aniversário? Estar uma articulação do Sistema Único de Saúde é uma consultora. Incidentally, para você estar em sua casa coletivo,